Hoje eu vim aqui pra pedir que vocês me mandem algumas perguntas, algumas coisas pra eu fazer no meu próximo vídeo. E a minha pergunta pra vocês é, o que vocês querem que eu faça no meu próximo vídeo? Coloquem aqui embaixo nos comentários e não esqueçam, deem like nesse vídeo pra ajudar a fortalecer o canal. Se inscrevam no canal pra acompanhar as notícias, algumas coisas e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!